Estamos de volta, estamos juntos desde seis e meia da manhã, trazendo para você o que é destaque no Brasil e no mundo. E é para o mundo que olhamos agora, cenário internacional. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa hoje de mais um painel do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Desta vez, o assunto será liderança na América Latina. Vamos então para lá, a nossa enviada especial, correspondente internacional de economia, Priscilia Asbeck, está conosco ao vivo. Pri, bom dia para você. Bem, já tivemos várias declarações importantes de Fernando Haddad por aí. O que a gente pode esperar para hoje, hein? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, queria trazer aqui um retrospecto um pouco do dia de ontem, também trazer as expectativas para esse último dia de participação do Fernando Haddad aqui no Fórum Econômico Mundial de Davos. Bom, ontem, no fim do dia, depois de um jantar com o Banco BTG, Fernando Haddad deu uma entrevista para a imprensa e disse, o seguinte, ele começou falando sobre o salário mínimo, que está em discussão forte aí no Brasil. Hoje, várias reuniões entre o governo e centrais sindicais para resolver essa questão. O ministro da Fazenda disse que o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, vai conversar com as centrais sindicais para negociar ainda uma discussão, talvez, sobre um reajuste do salário mínimo. Mas, ele também deixou claro que esse reajuste, se ocorrer, ele tem que caber dentro do orçamento que já foi aprovado. Por isso, ele disse que vão ser observadas as filas do INSS para que o governo consiga, então, fazer um arranjo dentro do orçamento já aprovado para esse possível reajuste. E aí, a gente tem aí, de pano de fundo sobre essa discussão, a ala política do governo, algumas alas políticas do governo pressionando por um aumento do salário mínimo, também sindicalistas. E o ministro Fernando Haddad, aqui em Davos, com essa missão de dizer que o Brasil está conseguindo equilibrar as contas públicas, tentando não botar água no chope do mercado, digamos assim, aqui em Davos, ao dizer que esse assunto vai ser negociado ainda, que precisa ficar dentro do orçamento, mas a gente sabe que tem uma pressão muito forte no Brasil por esse reajuste e esse é um motivo também de preocupação sobre a questão de descontrole das contas públicas. Esse foi um ponto importante abordado ontem. Outro ponto também bastante abordado aqui é a questão da reforma tributária. O ministro já falou que pretende endereçar reformas, de forma geral, a partir do primeiro trimestre desse ano e sobre reforma tributária, especificamente, disse que quer primeiro endereçar a reforma tributária do ponto de vista do consumo no primeiro semestre e no segundo semestre do ponto de vista da renda. Ele já falou em outros momentos que não deve haver uma elevação de carga tributária, mas ontem, quando ele foi questionado sobre se vai haver uma taxação de fortunas dentro dessa reforma tributária, ele desconversou, mas disse que pode pensar em algum tipo de tributação de lucros e dividendos. Essa foi a fala também sobre a questão da reforma tributária. E ontem também foi um dia importante aqui da delegação brasileira de tentar apaziguar os ânimos do mundo em relação à instabilidade política depois dos ataques em Brasília. Eles disseram, tanto Marina Silva quanto Fernando Haddad, que vários atores internacionais ficaram chocados e muito preocupados com os ataques em Brasília, porque isso traz uma imagem de que o Brasil poderia ter uma instabilidade política forte. Então, eles fizeram todo um esforço para tentar mostrar que a situação foi contida e que a resposta do governo foi assertiva. Qual que é a expectativa para hoje? Mais um painel sobre a América Latina. Haddad vai participar desse painel e ele talvez fale com a imprensa, hoje ainda não está certo. A gente vai ficar aqui de olho, inclusive estou na cola do ministro para ver qualquer informação aí que ele possa trazer adicional. E ele também tem um encontro bilateral com a OCDE, que é o Clube dos Países Ricos. Essas são as principais agendas do dia de hoje. Marina Silva segue em Davos e amanhã tem mais um painel para encerrar a sua participação aqui no Fórum Econômico Mundial. E aí, só para finalizar e entregar para você, Carol, um bastidor aqui que eu apurei com alguns empresários, banqueiros que circulam aqui por Davos, sobre qual que é o saldo final da participação do Brasil e do Fernando Haddad aqui em Davos. E um deles resumiu da seguinte forma. Falou que tem o copo meio cheio, que é o fato de Fernando Haddad ter falado sobre fazer uma gestão equilibrada do ponto de vista fiscal, mas também tem a parte do copo meio vazio. Ele falou que nesse estágio das discussões econômicas ainda não se tem muitos detalhes sobre como o governo vai fazer, de fato, para equilibrar as contas públicas. Então, o copo meio cheio é a intenção, o copo meio vazio é o fato de que faltam detalhes sobre como fazer isso e como criar esse novo arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal para as nossas contas públicas. Volto com vocês. Obrigada, Priscila. Vamos ver então hoje o que o Fernando Haddad deve falar lá em Davos, na Suíça. Tenho certeza que ele deve falar com a imprensa, porque a Priscila Iasbeck está por lá, não vai deixar o ministro escapar tão fácil assim. Priscila também captando um pouco da percepção da participação do Brasil no encontro. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela.